É rapaziada, caiu a casa, caiu a casa, mensagens com teores bem zoados aí começaram a aparecer, umas mensagens aí bem estranhas com uma conta chamada GC Gamer Oficial, não tinha outra forma de fechar o ano se não explicando isso daí pra vocês, vamo lá. Pô rapaziada, claro que não, pô, tá dormindo, cê é louco, cê pode esperar todo tipo de mancada minha, mas sendo racista, pelo amor de Deus, né, se liga, o que que tá acontecendo, vou explicar toda essa história pra vocês, que é um negócio meio, meio sacana, mas cês vão entender toda a história. Bom, tudo começa dentro do Rainbow Six Siege, eu acho que vocês já devem imaginar nessa altura do campeonato, que é fácil, uma das piores comunidades que a gente tem em um jogo online. DUDU, vou pensar no teu caso. Hashtag, libertando os amiguinhos da Prost. Ai, caralho, que susto, velho. Agora eu me levanto, né? Obrigada. Desculpa. Mano, meu amigo, cara, eu tô com sininho, ele tá... Basicamente, já tem alguns anos que a gente tá fazendo transmissões, inclusive, nesse ano, as nossas lives foram muito boas, foram, tipo, literalmente sensacionais, eu tenho que agradecer a vocês por isso. Vira e mexe, acontece de aparecer algo engraçadinho, tentando chamar a atenção e tudo mais. E desde o começo desse ano, tá rolando uma grande perseguição de um grupo de pessoas, uma galera ali que é conhecida já por ser racista, ficar fazendo um comentário preconceituoso. Tipo assim, o lixo do lixo do lixo do lixo da comunidade do Rainbow Six é essa galera que tá me perseguindo. Você tá lá fazendo sua live, pumps, você tá lá jogando bonitinho, pump, 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 aí o cara começa a te telar, aí o cara começa a te dar trash, aí o cara entra na sua live e você dá ban no cara, ponto. Isso é o suficiente pro cara te odiar com todas as forças do planeta. Pô, beleza. Então, basicamente, o que que acontece? Foi criada uma nova conta, que de acordo com o que eu tô vendo aqui, foi criada ainda esse ano de 2023, ela começou a ser usada na Half Metal, ou seja, não faz nem seis meses que essa conta tá na ativa. E o dono dessa conta, que é o Igor2527, eu nem sei se esse é realmente o proprietário, pode ser que o nome do cara seja Marcos. Esse tal de Igor2527, ele é o dono dessa conta, e como vocês podem ver, ele colocou e tá usando atualmente o nick de GC Gamer Oficial. E já fazem algumas semanas que eu tinha conhecimento dessa conta, que tinha alguém se passando por mim dentro do PC, e fingindo ser eu, mandando um monte de mensagens racistas e extremamente preconceituosas. Tem aquela parada, ah, se não vem de você, por que você tá se justificando? Basicamente, porque tem a galera que acompanha só os vídeos, né, não vê as lives, não acompanha a gente nas redes sociais, e às vezes pode ficar com aquela pulga atrás da orelha, tipo, será que o cara que eu assisto os vídeos todo dia, ele tá sendo racista? E não, pô, não, tá? Posso garantir pra vocês, posso dar mil por cento de certeza que você nunca vai ver um vacilo desse da minha parte, tá ligado? Posso cometer qualquer tipo de vacilo, mas esse, não vai rolar. Então, basicamente, sempre que você vê algum nick como GC Gamer Oficial, seja no PC, seja no console, porque provavelmente fazer nesse vídeo aqui vai dar ideia pra mais gente que não gosta de mim fazer a mesma coisa, e pasmem, pra mais gente cometer crimes na internet, até porque racismo, olha só, é crime. Então, não me abalou, tá? Pode ficar tranquilo, não me deixou puto, não me deixou frustrado, se prolifera cada vez mais dentro da comunidade de Rainbow Six, o pessoal da Ubisoft Brasil já tem conhecimento dessa conta, já foi enviado lá pra equipe do exterior, de Montreal e tudo mais, pra equipe de desenvolvimento mesmo do jogo. Não sei se essa conta vai ser banida, eu espero que sim, eu tô sempre batendo nessa tecla, conversando com a Ubisoft Brasil pra ser o mais rápido, removida do ar. Só que nada impede do cara pegar uma conta secundária, uma conta terciária, quarta, quinta, sexta conta, e ficar fazendo isso cada vez mais. E, cara, é um bolo de, assim, uma bola de neve tão grande, porque rola essa perseguição, daí já tem o fato que o som do jogo tá quebrado, rola o fato de que tem muito cheater atrás de cheater, bugs que não são corrigidos, balanceamento complicado, e, enfim, é complicado. Tá ligado? Mas só pra deixar aqui bem claro, pra realmente não ter dúvida, eu só tenho literalmente uma conta, eu sempre tive uma conta, tanto na época do Xbox quanto aqui no PC, e como vocês podem ver, cara, essa conta já tá ativa, ó, desde a Phantom Sight aqui no PC. Pegar a conta lá da Xbox já tá ativa também, é um desde lá do beta do Rainbow Six. E como vocês podem ver aqui pelo histórico, desde março desse ano, eu não uso nada relacionado a GC Gamer no título, e o nick GC Gamer mesmo só foi utilizado lá em 2021. Só tô fazendo esse vídeo aqui pra servir como que fosse um alerta pra vocês, que caso você caia numa partida do PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, com alguém chamado GC Gamer Oficial, ou GC Gamer, qualquer coisa com conexão, GC Gamer não sou eu, porque eu não uso o meu nick já faz muito tempo, porque a gente sofre bastante na mão dos teladores, a galera, pô, porque a galera, qualquer tipo de oportunidade que eles tiverem de te boicotar e de prejudicar o seu jogo, eles vão fazer, então eu evito sempre ao máximo usar o nick que eu tô utilizando, tanto que eu tô mostrando o meu nick atual, já vou mudar depois da gravação desse vídeo, todo mês em todo mês a gente tem que ficar alterando o nick, porque senão rola ainda mais perseguição. Se vocês receberem, inclusive, mensagens desse teor de racismo e preconceito, por favor, me encaminhem no Twitter ou no Instagram, que seja, só me mandem. Basicamente, essa conta, essa pessoa responsável por trazer essa conta, vai ser processada judicialmente, tá bom? É sempre muito extremo você sair da internet e levar um caso desse pro júri, pra você realmente abrir um caso judicial, mas eu acho que aqui passou um pouquinho dos limites, porque eu acho que você dá hate, uma pessoa já é nojento, sempre sofre hate, isso daqui não vai mudar, até Jesus sofreu hate, então quem sou eu pra não receber nem um pouco de hate? Mas eu acho que é importante a gente estabelecer um limite, porque uma coisa é a pessoa me chamar aqui, nossa, o GC tá gordo, pô, beleza, uma coisa. Agora o cara chegar e ficar proliferando mensagens racistas, como se fosse eu, pô, aí eu acho que os pais dessa criança precisam saber o que o filho dele tá fazendo trancado dentro do quarto, tá ligado? Sem contar que já ajuda, né, a pagar as dívidas, enfim. É um puta de uma burocracia pra você abrir um processo, você tem que contatar advogados, mas é um esforço que eu garanto pro dono dessa conta que eu vou ter muito prazer em fazer, tá? Muito prazer em fazer. Eu tô até feliz, como eu disse, eu realmente não tenho nada pra me defender, isso daqui é mais como se fosse um alerta mesmo. E quanto mais prints e mais mensagens vocês receberem de pessoas tentando se passar por mim, por mais que não seja a mesma pessoa, né, pode ser que sejam várias pessoas fazendo isso, por favor, me encaminhem que tudo isso vai ser anexado nesse caso e quanto mais gente consiga ser punida, melhor. Então eu espero que esse assunto esteja bem estabelecido pra vocês. Não, não fui racista, como eu disse isso daqui, nunca vai acontecer da minha parte, posso garantir pra vocês, é completamente contra os valores que eu fui criado com, então... Mas ó, vamos falar de coisa boa, né? No último vídeo de 2023 não tinha como só falar de pedrada. Em janeiro a gente vai sortear o ingresso do Six Invitational pra quem quiser ir. Às vezes você não conseguiu comprar o seu ingresso no primeiro lote, às vezes você quer levar sua namorada, sua mãe, você quer levar algum acompanhante, você vai ter a oportunidade de conseguir um ingresso com um benefício que nem as pessoas que pagaram os ingressos mais caros vão ter acesso. A gente não conseguiu bater a meta, inclusive, de subs que a gente tinha estabelecido, até porque foi, tipo, muito em cima da hora, foi questão de uma semana pra gente conseguir bater a meta, então a gente não conseguiu. Em forma de respeito a essa galera, em janeiro, na semana que vem, quando a gente voltar de férias, a gente vai organizar esse sorteio bonitinho e um de vocês vai pro Six Invitational Brasil na faixa, fechou? E por hora, é isso que eu tinha pra dizer, tá? Desculpa pelo título clickbait, eu tive que deixar uma versão um pouquinho mais chamativa pra alertar o máximo de pessoas possível, porque, tipo assim, é bem óbvio que não sou eu, né? Mas sempre importante bater nessa tecla. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, que tenha esclarecido um pouco as coisas. Meu beijos, rapaziada. Muito obrigado pelo incrível 2023 que a gente teve. Espero que 2024 seja um ano muito bom pra todos nós, tanto nas nossas vidas particulares, quanto na nossa vida como gamer também dentro do Rainbow Six. Boas festas pra todos vocês. Passem com quem vocês amam. Aproveitem com sabedoria, né? Isso daqui é muito importante também. Mas aproveitem com quem vocês amam e boas festas, tá? Boa virada de ano. Semana que vem a gente tá de volta com mais lives e mais vídeos pra estrear 2024. daquela forma. Fechou? Muito obrigado pelo carinho. Desculpa pelo susto. E é sobre isso, viu? Fiquem com Deus e até mais, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí